Fiquei sempre à tua espera Um sabor a quase nada E só te quero sentir perto de mim E a minha vida te entregar E navegar nas tuas ondas no teu mar E com o teu perfume eu me render E com carícias me prender Subir às nuvens e sonhar Mas tu és assim, uma ilusão Que só me desfaz o coração Tu és mesmo assim, tu és demais És demais Mas tu és assim, tens o condão De me acender esta paixão Tu és mesmo assim, tu és demais És demais Fiquei sempre à tua espera Com uma vida para viver Quis mostrar-te quem eu era Ficou tanto por dizer E só te quero amar Enlouquecer E nos teus lábios me perder E a teu lado adormecer Mas tu és assim, uma ilusão Que só me desfaz o coração Que só me desfaz o coração Tu és mesmo assim, tu és demais És demais Mas tu és assim, tens o condão De me acender esta paixão Tu és mesmo assim, tu és demais És demais És demais Aplausos 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 Aplausos